oi gente começa mais um vlog dessa vez a gente está vindo aqui depois de seis meses mais ou menos desde dezembro e a gente não vinha aqui para essa zona aqui para essa região aqui fazia bastante tempo depois que fecharam o carro da pandemia as regiões foram divididas em cores e a gente não podia ultrapassar e vir para essa região e hoje a gente está indo fazer um passeio na praia um dia maravilhoso bom a gente está aqui no museu museu de esperlonga museu arqueológico nacional área arqueológica de esperlonga onde tem a gruta de tibério ele foi o palofeste passando no carro essa é a gruta mas já foi avisado que a gruta é fechada para reforma estão ajeitando alguma coisa lá mas de fora dá para a gente ver fazer foto depois a gente vai para a praia vai dar tudo certo aqui é a entrada o ingresso custa 5 euros e a sofim não paga não pagou e é isso a entrada do museu não tinha tanta escrita é isso você que ajuda sequência E os romanos, o drama, o cometo... Que lindo! Os romanos são feitos, mas foram feitos... O drama? Oh, não é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto